Vamos conversar agora com o Tenente Coronel Erlândio Matoso, que também será um dos agraciados na noite de hoje. Coronel, mais uma vez na Câmara Municipal de Sobral, essa noite você recebe o título de cidadão sobralense. Qual o sentimento desse momento? Boa noite. Na realidade, o sentimento é um sentimento nobre de gratidão, de estar sendo recebido por essa cidade de forma oficial agora. Já sou morador da cidade, estou com a família aqui, já milito na cidade, trabalho aqui há um bom tempo. E receber esse reconhecimento da população sobralense através da Câmara de Vereadores é um reconhecimento, para mim, incomensurável. É uma situação que me traz ainda mais responsabilidade, mais peso com esse documento, com esse título, porque me dá ainda mais a certeza de que eu tenho que me dedicar cada vez mais às atividades, cada vez mais ao povo sobralense. e fazer por onde, ter esse título reconhecido, por dedicação e por trabalho. Coronel, Irlandia, natural de onde? Eu sou filho natural de russas, no Ceará, lá no Vale do Jaguaribe. Já tenho uma relação com o Sobral de aproximadamente 20 anos, já estive aqui outrora, já passei aqui com um ano bem mais novo, até cabelo tinha na época. E aí, nessa segunda passada aqui, eu já estou com seis anos militando em Sobral, seis anos servindo à população. É uma grata satisfação. Muito obrigado pela sua atenção e parabéns aí pelo título que você recebe nessa noite aqui na cidade de Sobral. Obrigado, obrigado. Obrigado. E a gente começou com o Coronel Irlandio Matoso, que está aqui há mais de 20 anos, como ele também falou, está aqui na cidade de Sobral, realizando esse trabalho na Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública do nosso município. E hoje está recebendo o título de cidadão sobralense, através dos vereadores aqui na Câmara Municipal de Sobral. Com o apoio de Raul Marques, direto do Plenário 5 de Julho, Branca e Oliveira para a Sobral TV. Boa noite.